O evento foi organizado pelo Batalhão Maria da Penha para incentivar a prática da defesa pessoal. A ideia de fazer esse evento surgiu principalmente pelo fato de que nós temos aqui uma instrutora de tiro que ela venceu o ciclo da violência através da prática esportiva do tiro. Então, todo tipo de modalidade esportiva pode levar a mulher a vencer o ciclo da violência e prosseguir a vida dela vendo que existem outros caminhos que não aquele relacionamento tóxico que ela tem. A secretária municipal de direitos humanos, Cristina Lopes, sabe bem da importância da mulher conseguir se defender de uma agressão. Em 1986, ela foi incendiada pelo companheiro. As marcas ocupam 85% do corpo. O fato da violência acontecer é porque nós somos mulheres. Isso não aconteceria se eu fosse um homem. Então, essa troca de experiência, esse relatar a sua história pessoal pode gerar um alerta na cabeça da mulher. Gera um clique. Opa, o que eu estou vivendo é violência. Porque nem sempre ela é um olho roxo ou um dente quebrado. Ela pode ser muito mais sutil e muito perversa. E a segunda etapa desse evento está sendo dentro de um estande de tiro que vai ter aqui agora uma instrução dessa modalidade esportiva para as mulheres. Uma das pessoas que está aqui para poder fazer a instrução junto com a gente é a Júlia que se apaixonou por esse mundo de defesa pessoal depois de sofrer uma violência. Como é que foi isso? Isso mesmo. Eu falo que eu poderia ter sido mais uma na porcentagem de mulheres aí que já sofreram algum tipo de agressão. Eu fui agredida, sofri uma tentativa de estupro chegando na minha casa. E desde então eu escolhi aí inspirar, treinar e ajudar mulheres a serem fortes e preparadas. Então eu me aprimorei na defesa pessoal, na instrução de tiro também. E hoje eu rodo o Brasil aí mostrando a importância da mulher saber se defender e saber manusear corretamente uma arma de fogo. E você, já teve essa experiência? Já atirou alguma vez? Ó, pouquinho, com o marido só. Mas não sou expert no assunto não. Bom, então vamos atirar agora? Bora. Vamos lá, passar vergonha. Dois espaços. Ó, excelente. A Maria de Lourdes é uma cozinheira de mão cheia e dona de restaurante famoso em Goiânia. Nunca tinha pegado numa arma de fogo antes. Quem nunca pegou numa arma, a sensação é horrível. Deu uma tremida? Tremida, suor, nervo. Tem que tomar água. Esse encontro ocorreu também para incentivar as mulheres a denunciarem qualquer tipo de violência. E logo um dia depois do grave crime sofrido por Mariana Almeida da Silva, de 23 anos, que foi morta a tiros por um homem que queria conquistá-la, mas não conseguia. O crime tão brutal reforça ainda mais a necessidade de mulheres se apoiarem. As mulheres devem se encorajar e denunciar, mesmo que ela não acredite que aquele indivíduo vai chegar ao extremo do feminicídio. No caso em questão, a polícia não tinha nem ciência do que estava acontecendo. Provavelmente ela sofria algum tipo de violência moral ou psicológica. e ela não teve a coragem, né, ficou, preferiu se silenciar com relação a isso e outras pessoas também. Então o que nós temos a dizer é isso. Se encorajem, denunciem, peçam medidas protetivas sim, porque às vezes um simples grito pode resultar em uma coisa pior.